Deixa eu só dizer aqui, a gente está começando a entrevista com o Mazola Júnior, treinador do esporte, atual treinador do esporte. Ele vai falar um pouco quem é Mazola Júnior e sobre o time do esporte. Bom, Mazola, eu queria começar a entrevista perguntando o teu nome completo. Meu nome é Willis Geraldo Gonçalves Freitas Júnior. Tua idade, Mazola? 46 anos. Você nasceu onde? Campinas, São Paulo. Bom, Mazola, eu queria começar com aquela pergunta clássica, como a gente estava comentando. Quem é Mazola Júnior? Chegou, é novo, estava na divisão de base do esporte. Torcedor do esporte tem essa curiosidade. Como é que você se define? Calmo, família, viciado por futebol? Quem é você? Tranquilo. Família, casado. Conheço minha esposa até 1982. Qual o nome dela, Mazola? Jaqueline, minha única namorada. E minha esposa até hoje está comigo há praticamente 30 anos, 29 anos. Você tem filha? É um filho com ela, inclusive nasceu em Portugal, meu filho já tem 39 anos. Hoje é aluno da Unicamp, em Itapinas, da Universidade Estadual. É uma filha? Filho. Filho. Está cursando o curso de educação física da Unicamp, nascido em Portugal. E tenho meus pais vivos. Família bonita. E agora, graças a Deus, está todo mundo junto. O que é que você faz nas suas horas vagas, Mazola? Você vê futebol como tudo? É, a gente tem que estar sempre analisando os jogos, tanto os nossos como os adversários, estudando, os pós-fragos, os pós-fortes, abrindo também o leque de observação em jogadores de outros clubes, né? Enfim, o meu hobby principal é o futebol e o U2. E o show? É. Você foi para o show? Infelizmente não, eu tinha os ingressos comprados, mas eu estava trabalhando aqui em Recife, não teve como. E como é que nasceu essa paixão pelo U2, Mazola? Desde adolescência? Não, desde quando eu era jogo, mais novo. E mensagens que os caras passam, as buscas deles. É uma mensagem de fundo muito interessante, né? Nunca viu um show deles? Eu tenho todos os DVDs deles, mas ao vivo nunca vi as duas oportunidades que tive que ganhar aqui no Brasil, não foi possível ir. É, isso que você falou que sempre horas vagas está com futebol. Sou mulher, aguenta, já aceita, já... Você só pensa em futebol mesmo, seu filho também está acostumado. Ela me conheceu, é atleta e está acostumada. Como é que você começou no futebol, Mazola? Eu comecei... Jogar bola pequeno? Não, eu comecei com o Gandua, rapaz, na Associação Atlético de Porto Preto. Lembra do ano, mais ou menos? 1975. Eu tinha 10 anos de idade. Quando eu morar muito próximo ao estádio, Moisés Alcarelli, né? Eu ia sempre à tarde ver os treinos da Ponte Preta, daquele famoso time da Ponte Preta, Marco Aurélio, Dicá, Vallelei. Não teve a coincidência que hoje o filho do Dicá é meu assistente técnico. E o Marco Aurélio foi com quem eu trabalhei e iniciei minha carreira de treinador de auxiliar técnico. O filho do Dicá, qual é o nome? Estava bem. Gustavo mesmo. O meu auxiliar de esportes. E a partir dali eu comecei a jogar no Dente de Leite da Ponte Preta, infantil, juvenil, júnior. Passei por todas as categorias de base da Ponte Preta. Depois tive uma passagem de um ano e meio pelos júnior do São Paulo, daquele time famoso, Silas, Milha, aquela turma que foi lá. E aí fui para fora do país, joguei na Itália, discutei o campeonato de júnior na Itália, dois anos. Voltei ao país. Isso que ano mais ou menos. 83, 84 e 85. Da metade de 83 à metade de 85. Aí eu fui para o Marcinho Dias, Santa Catarina, me profissionalizei da Marcinho Dias. Joguei pelo Operário Mato Grosso o campeonato brasileiro, a Série A. Depois tive a minha primeira lesão no joelho. Voltei, depois de um ano fui para o Rio Branco de Americana. E do Rio Branco de Americana eu fui para Portugal, onde trabalhei como profissional de futebol, como atleta durante seis anos. Aí tive uma outra lesão muito grave. Retornei ao Brasil. Em 1996 eu comecei como assistente técnico da Ponte Preta, que era o operador Marco Aurélio Moreira, o treinador do Sub-20 da Ponte Preta. Aí fiz vários trabalhos, inclusive eu trabalhei também muitos anos em uma das maiores clínicas de recuperação de atleta de alto nível, de treinamento de alto nível, que era o meu professor Nidal do Baldo, de Campinas, na Físio Esporte. Trabalhei três anos lá, onde tive a possibilidade de adquirir muito conhecimento na parte de treinamento e também na parte técnica, que ali passaram jogadores de seleção brasileira, Julinho Paulista, Marcos Amoroso, vários atletas de ponta do futebol brasileiro. Em 2002 eu voltei a trabalhar no futebol com o Marco Aurélio, no Cruzeiro, assistente técnico. Trabalhei no Japão, no Caxio Reisal, que é o atual time de Nelson Batista. Depois, em 2003 eu resolvi não trabalhar mais de auxiliar e fui para Portugal, retornei a Portugal como treinador profissional de times da segunda divisão. Fiquei em Portugal até 2008. No começo de 2008 eu retornei ao Brasil. Fiz um trabalho na prefeitura de Jaguariúna, que é uma cidade vizinha, Campinas, onde nós instalamos as colinhas de futebol da prefeitura, montamos o time sub-15, sub-17 da cidade de Jaguariúna e conseguimos levar a Jaguariúna, que já há dois anos consecutivos é a melhor sede da Taça de São Paulo. É disputado mesmo? É, a Taça de São Paulo, a melhor sede da Taça de São Paulo é considerada Jaguariúna. É uma cidade espetacular, moderna, para 15 mil pessoas. E quando eu estava no meio de 2009 em Jaguariúna, o Juninho Paulista assumiu o Ituano como gestor do Ituano e jogador. E me convidou para ser o treinador dele e do Ituano. Em 2009? Em 2009, eu fiquei em 2009, disputei o Campeonato Brasileiro da Série D, disputei a Copa Paulista e em 2010 eu fui treinador do Ituano, que era a Paulista da Primeira Divisão. Com o Roque e o Júnior, com o Juninho Paulista no time, com o Sandro, que jogou no Cruzeiro, no que eu tinha, que eu te escorou. E depois, não consegui trabalhar na Série B o ano passado, tive alguns convites da Série C, alguns convites da Série D, alguns convites da Copa Paulista, não aceitei. Gostaria muito de ter trabalhado já na Série B o ano passado. Principalmente pelo Campeonato Paulista que eu tinha feito. Infelizmente, não consegui. Aí, no final do ano, apareceu a oportunidade. Aqui no esporte, o Gustavo Goiânio foi convidado pelo presidente Gustavo B para vir ser coordenador de categoria de base. E o Gustavo fez o convite para ser treinador do Sub-20 do esporte. Mas trabalhar no Sub-20 como se fosse um time profissional. Ter um treinamento adequado com o time profissional. E eu aceitei o convite. E passado seis meses, aqui estou no esporte como jogador principal desse grande clube. Você encerrou a carreira como jogador em Portugal? A minha lesão foi em Portugal, no último clube que eu joguei futebol. Foi em que ano, mais ou menos? Em 93. Em janeiro. Dia 22 de janeiro de 93. Foi quando o meu filho fez um ano de idade. Bom, eu vou fazer só uma última pergunta para a gente dar um corte aqui, para ajudar na iniciação da entrevista. Fala a verdade, você foi um bom jogador, mas rolando. Não. Não foi. Eu fui um jogador esforçado. 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 Mas era que posição você jogou? O que me prejudicou bastante foi que logo aos 19 anos, dos 19 para 20 anos, eu tive uma lesão grave no janeiro. Já tive uma lesão grave. E como o meu forte era a velocidade, a força e a própria impulsão, com essa lesão que eu tive, eu já perdi muito disso. Sabe? E tecnicamente, jogador muito limitado. Então, eu não valia, não fazia valer pela força, pela velocidade que eu tinha. E perdeu um pouco disso? É, perdeu a desforçada.